Bom, você já pensou em um local onde você pode realizar um passeio entre as plantas pra contemplação e encontrar a gente com amigos e descansar? Esse é o objetivo do Jardim da Oma, que fica em Foz do Iguaçu. Eu estive por lá, veja aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe está aqui em Foz do Iguaçu. Mas não é no Parque Nacional do Iguaçu, não. É muito verde, mas é no centro de Foz do Iguaçu, bem no coração de Foz do Iguaçu. Estou no Jardim da Oma. Oma, em alemão, quer dizer avó. A avó, te lembro que a infância é um lugar pra descanso, pra vir com a família e curtir esse espaço. Mas quem vai explicar pra gente melhor sobre espaço é a Tute, que está recebendo a nossa equipe aqui hoje pra contar desse espaço que ela resolveu criar e abrir pras pessoas curtirem também, né? Tudo bem, Tute? Tudo bem, boa tarde, Mauro. Obrigada por estar aqui. Não, eu que agradeço você receber. A gente faz tempo que eu estou querendo vir aqui, né? Mas com a correria, a pandemia também atrasou a gente um pouquinho aí. Mas a gente veio aqui hoje pra mostrar esse espaço pra vocês e fazer um convite pra vocês irem conhecer. Mas Tute, eu queria que você contasse pra gente desse espaço aqui maravilhoso, gente. São mais de 70 plantas e as plantas todas têm uma identificação também com a foto, que às vezes não é a época da flor dela, mas já tem com a flor pra você entender qual que é a espécie, as cores. Tem plantas medicinais também, tem pra usar na culinária e tem também pra apreciar, né? Com certeza. A gente pensou a partir das árvores existentes, né? E que davam uma sombra gostosa. Quando surgiu a ideia do jardim, vamos deixar todas as árvores, manter a topografia original e só pensar no jardim. Que flores nós vamos trazer pra cá, o que plantar. E daí eu tive a colaboração de paisagista, da Iáscara Pegoraro e de um arquiteto, o André, que começaram a pensar nos caminhos alternativos e o que poderia ser feito. E daí, em 2019, eu comecei a pesquisar as plantas, buscar, ir atrás de fornecedores, limpar o terreno todo, que estava muito sujo. E o solo todo, né? Em profundidade, estava com muito concreto, muita ferragem. Havia sido um laboratório, uma oficina de serralheria. E o trabalho foi indo e está pronto hoje, né? As plantas levam o seu tempo de maturação, de vida também, né? As medicinais a gente tem que estar trocando com frequência, porque elas existem pra serem consumidas também, né? E o interessante, né, como o nome já é uma coisa carinhosa, né? Que como a gente falou aí no começo, que quer dizer a avó, em alemão, Jardim da Uma. Então, assim, o carinho, o respeito, o cuidado que eles têm aqui. Até o formato dos desenhos aqui é de um broto olhando de cima, né? Então tem todo esse cuidado aí de preservação também, né? Pra muitas pessoas, às vezes, nem conhecem de onde veio a planta, o que é a planta. Ah, o que é um alecrim? A gente sabe que alecrim é pra tempero. Então é um lugar pra você vir descansar, curtir, ler um livro, botar o pé no chão, né? Andar descalço, uma grama, né? Sentir a força da terra, né? Sentar ali dentro, fazer o mínimo. Tem uns balanços maravilhosos. E logo, logo vai ter uma cafeteria aqui também, né? Então, de repente, as pessoas querem vir fazer um happy hour, curtir um pouquinho, sentar, ler um bom livro, ou mesmo dar uma respirada, sabe? Porque a partir dos momentos que nós estamos aqui, que a gente já tá há um tempo aqui fazendo as imagens, o sossego, ó, o barulho dos pássaros no centro, é muito legal isso, né? E a topografia ajudou, né? Porque a rua tá num nível um pouco mais alto. É uma altura, né? Que você quase não ouve o barulho dos carros, né? O barulho dos carros, bem no centro da cidade, diminui bastante. E como que vai funcionar, Tute, aqui? As pessoas que querem vir conhecer, passear, quais os horários? Abre todos os dias, como que funciona aqui? Nós começamos agora, no início de julho, né? Estamos numa fase de adaptação, né? E de adaptação e aceitação do espaço, porque ele foi concebido pro entorno aqui, né? Pras pessoas que trabalham, que moram nos prédios, aqui em volta. Pros estudantes, que às vezes tem entre uma aula na faculdade, um período, tem outra coisa. É pra estudar o espaço pra estudar, que você montou, tipo, tem um espaço fechado de vidro, que você pode ver a natureza também, mas quem vai precisar, pode trabalhar. Às vezes, alguém que tem uma audiência, alguma coisa, pode vir aqui e ficar duas, três horas aqui, preparando o seu material. Tem wi-fi em toda a área, né? Então, tem múltiplos usos, as pessoas podem usar o local, o quiosque central também, pra fazer o workshop de trabalho, de empresa, pra fazer uma reunião com um grupo de gerentes fora do seu espaço, no meio do verde, pra pensar alternativas. Eu já tô pensando até em eventos aqui mesmo, né? De repente, agora esses casamentos mais intimistas, que são poucas pessoas, de repente um aniversário também, o espaço é show. Até eu vou deixar o Insta. Ah, eu queria ver o horário. Por enquanto, agora tá funcionando só na parte da tarde, isso, né? Na parte da tarde, do meio-dia 6, e pra visitação, né? Pra eventos, são outros horários, aí é livre. Até eu vou deixar o Insta aqui também, de repente, se vocês quiserem entrar em contato, ter mais informações, vim conhecer esse espaço maravilhoso no centro, gente, no coração de Foz do Iguaçu. Isso que é o legal, esse sossego aqui. Eu também só passava ali na frente e não imaginava esse espaço. Então, pra mim também foi uma surpresa. Eu faço convite pra vocês de casa, vocês que estão passeando por Foz do Iguaçu, que vão a Foz do Iguaçu, entrem no Instagram até pra você ver os horários de atendimento, como que funciona aqui. Quero agradecer, Tuti, muito obrigada. Obrigada você, Maura, por ter vindo. Aqui, adorei, e pode ter certeza que você vai me ver mais vezes por aqui. Que eu gosto desses espaços, gente, pra gente dar uma relaxada, descansada. Gente que vive no 220 da cidade, nada do que um lugar como esse, no centro, pra poder descansar. Descansar, pensar novas ideias, seja sempre bem-vindo. Gratidão, obrigada. A nossa palavra de ordem aqui é seja bem-vindo. Gratidão. Sinta-se acolhido. Obrigado, espero que vocês de casa tenham gostado, e venham passear em Foz do Iguaçu, destino do mundo. E olha, gente, o Jardim da Oma, né, está localizado bem no centro de Foz do Iguaçu, ali na rua Edmundo de Barros, 370. E crianças com até 10 anos não pagam, gente. É só você acessar o Instagram, que tá aqui também, né, pra conferir o horário, como que funciona tudo lá, que super vale a pena esse passeio.